Oi gente, tudo bem? Olha que bela imagem, isso aqui é uma salada ao pesto com tiras de frango e o preço é sensacional, R$ 24,80, apenas R$ 24,80. Você sabe que o Barão do Gonzaga fica na Anacosta, R$ 547,00, do lado do Shopping Boniari. Você pode vir aqui para degustar presencialmente, por enquanto até as 20 horas, até as 8 horas da noite, por causa da classificação, da reclassificação do Plano São Paulo. Mas assim que tiver mudança no Plano São Paulo, eu vou divulgar aqui através das redes sociais. Você pode ligar agora no 32840118 ou 33076520 e eles entregam para você no conforto do seu lar. Eu hoje vou de salada ao pesto com tiras de frango a R$ 24,80, mas o cardápio do Barão é fantástico. Inclusive vai nas redes sociais, Facebook, Instagram, tem o cardápio lá e você vai ver os pratos deliciosos. Barão do Gonzaga. Barão do Sala 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 do Sala. Barão do Sala 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 do Sala. Obrigado.